No meu caso é diferente, eu conheci o Giraldele há muito tempo, eu conheço ele antes do China Gate, né? Você sabe que eu trabalho com eventos e com treinamentos também, o evento foi sensacional, porque rola muito aprendizado, rola muito crescimento, os insights são muito poderosos. Muitas pessoas, às vezes, elas olham para um evento, eu não sei como que elas enxergam ele, mas eu queria que todas as pessoas enxergassem os eventos com o verdadeiro poder que eles têm. Para quem importa, é de uma grandeza e é um momento tão valioso que a gente não consegue mensurar quanto vale isso em reais. Porque hoje tudo tem um custo, né? Ah, vou para um evento, mas o que você aprende aqui, o que você escuta, pode evitar que você perca milhares de reais, entendeu? Então, é algo assim, eu sou muito fã do treinamento, do aprendizado. Vou dar um exemplo do Diego ali. Ele falou um negócio, eu falei, pô, preciso conversar com ele. E ele saiu ali, eu peguei ele, sentei com ele, falei, Diego, pelo amor de Deus, olha isso aqui para mim, me fala. E ele já falou algumas coisas, eu anotei e já saí com um checklist ali, sabe? Então, o aprendizado, ele vai fazer com que você não cometa erros, porque outras pessoas já erraram, já aprenderam com aquilo. Então, isso é muito valioso, muito. E eu gosto muito do Giraldele em relação a isso, porque ele é um cara que eu conheço os bastidores. E eu sei o tanto que ele investe em treinamento. E eu sei o tanto que ele pessoalmente investe. Muita gente não sabe. Mas o que ele investe de grana mesmo, reais, em treinamentos, é algo absurdo. Não é o que você vai fazer. É quem vai acompanhar você durante aquele tempo que você está fazendo. Eu pedalei durante muitos anos. E uma pedalada, por mais simples que seja, numa trilha, pode ser algo super tranquilo, como pode ser a pior experiência da sua vida. Vai depender de toda orientação, instrução, tudo que você vai levar naquele momento. Um evento como esse, ele prepara você para aquilo que você vai fazer. Então, se você está com medo de fazer alguma coisa, o que você precisa? Encostar em alguém que já fez aquilo, entende daquilo, é um especialista naquilo e pode te dar todo o suporte relacionado àquilo. Quem vai para o Everest, o que ele precisa? De um guia. Ninguém sobe o Everest sem um guia. Você vai morrer. Você vai morrer. Infelizmente, algumas pessoas morrem até com guia. Mas sem ele, é inadmissível. Você não vai poder. Então, aqui, o insight principal é esteja bem acompanhado. Anda com quem pode te levar naquele lugar que você quer chegar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. É estar junto com alguém que vai diminuir grandemente qualquer tipo de risco que você vai ter. Então, aqui, o ato, onde você vai poder fazer. De uma coisa que você vai ter. Então, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.